oi pessoal tudo bom agora a gente vai continuar a série sobre plugins de áudio tá agora a gente tá vai começar a ver um plugin diferente dos outros que a gente já viu a gente vai ver reverb tá vamos ver um plugin reverb depois vai ver outros 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 tá então vamos começar o que eu quero mostrar para vocês é o waves é reverb tá porque eu uso bastante bem legal então eu tô procurando que a waves é reverb ele vai me trazer tá esse link da waves vamos entrar no site da waves vamos lá então entrando no site da waves a gente vai ter alguns plugins de reverb tá eu vou olhar esse que eu quero ver o r verb tá que é esse renascença reverb tá então aqui a gente tá no site da waves tá hoje é tá ele custa 99 dólares tá então você pode encontrar aí hoje é uma black friday que eu passei aqui na waves você pode encontrar hoje tá em 49 dólares tá então vamos lá vamos ler um pouquinho renascença reverb tá é um é falar um pouco de reverb o que que é um reverb tá é um reverb quando você emite um som tá numa sala normal o som bate numa superfície e volta bate na superfície de trás volta de novo e vai fazendo reverberação na sala exemplo uma sala de uma parede de azulejo é diferente de uma sala de uma parede de tijolo que é diferente de uma igreja que é diferente de ou de qualquer ambiente dentro do carro é diferente é de você tá em qualquer outro ambiente do banheiro diferente da sala então isso esse plugin quando a gente grava estúdio a gente acaba gravando em um ambiente tratado tá onde a gente elimina esse reverb esse plugin insere o reverb na gravação do som então vamos lá é renaissance reverb tá bom aqui com longas com cadeias de reverb ricas né esse essa reflexões sistema de reflexão e equalização de duas bandas é tem controles de reverberação de controles de batida e de volta né isso daqui esse plugin o r verb o renascença reverb ele acrescenta uma extraordinária densidade e textura então daqui ó tem 12 tipos de reverb nesse plugin da r verb tá é ela tem de correlação tá para reflexões reflexões e fine tanning tá e também tem é valores negativos e perda lei a gente vai ver tudo vamos lá vamos dar uma olhada então aqui a gente está no site da wave estava desse um pouquinho mais ele aqui são os pacotes então vou abrir o manual dele pra gente ver um pouquinho do manual antes de começar tá aqui é o manual dele a gente tá vendo até uma zona umas ondas aqui tá e vamos lá aqui ó capítulo 1 introdução vamos direto tá bom é quando você abre o manual o renaissance reverb foi construído para controles elegantes de sons clássicos também tem uma série de processadores tá é que emulam a equipamentos vintage tá é então essa é essa que realmente está atravessante flexibilidade e inovação é um plugin realmente muito bom até conselho indico ele aí tá bom nós estamos vendo o sistema de reflexão ele foi originado no outro plugin chamado true verb tá é que seja viu de início para ele e é ele criou várias formas de novas cadeias de reverberação na interface então vamos ver um pouquinho da interface tá aqui ó você vai ter basicamente na interface dele tá aqui é um reverb dumpling aqui você vai ter tempo de resposta resposta aqui é um equipe de reverberação você vai ter um pré-delay aqui para ajustar o time o size também do ambiente a difusão de quem e alguns outros parâmetros aqui o wet dry tá aqui é o quanto porcento vai afetar pode adicionar ou remover ganho durante a vibração tá então falar um pouquinho dele de cada item que ele tem aqui você pode jogar ele através de um bus tá então a gente vai ver aí no vídeo usando através de um bus tá então ele tem aqui vai falar um pouquinho mais total vamos falar um pouquinho aqui ó depois vocês dá uma olhada com mais atenção no manual que a gente não vai falar muito só sobre o reverb vai falar sobre o plugin tá para mostrar um pouco mais na prática depois vai ter um vídeo só sobre reverb com todos os tipos de reverb bem mais detalhado bom o tipo de reverb que ele tem ele vai ter o hall ele vai ter o hall 2 room chamber tá é church ok igreja plate plate 2 reverse gate de non-linear é é é com o verbo e resolver tá então com isso você vai ajustar o tipo de de ambiente que você tá fazendo por exemplo você pode estar gravando é numa sala uma sala maior numa igreja numa catedral no estádio então tudo isso são os ambientes o tamanho do ambiente e a densidade da do retorno desse som tá bom ele vai ter aqui a de correlação que vai de 0 a 6 vai ter também o pré-delay que você pode configurar desde menos 160 até mais 160 milissegundos tá a gente vai ver um pouco mais a diferença isso na prática então você vai ter o parâmetro de time que a gente falou dos parâmetros lá do size né então ó você vai de 1 a 100 que controla a os diferentes tipos de parâmetros aqui vai falar sobre os parâmetros a difusão o de que tá e agora você vai ter os levas de reverber que eu conto o controle tá early reflections aqui esse outro reverb wet dry que é quanto por cento vai inserir é normalmente aqui tá sem acontecer no bus né você controla via bus e aqui o ganho que você vai ter então falando um pouquinho aqui que encontrou aqui só mostrando um pouquinho do manual depois a gente vai ver na prática tá e os tipos de reverb aqui mas aqui tá explicando exatamente quais são os tipos não pleite 1 tá é um pleito de reverberação que foi feito em superfície metálica é suspendido dentro de uma de uma caixa com os pequenos picapes anexado tá a velocidade de volta no metal é te dar essa reverberação pret 2 tem um é um outro tipo de plate também tá vendo bom o river então ele vai te dar exemplo de cada um depois vocês podem ler no manual tá no site também está aqui fora prática ver um pouquinho do plugin então vamos lá é agora estamos aqui no lógico que tá então olhando o plugin se aqui eu tenho um violão que ele foi gravado tá ele tá puro aqui a gente já testou ele e alguns outros plugins como é como se ele a 2 a seria 3 a série 76 ssl tá a gente já fez alguns por mim que a gente vai ver ele no com reverb esse é um violão tá então vou abrir o um violão para a gente ver aqui ó vocês podem ver que o som tá bonito tá bem gravado tá tudo mas é aqui eu não tenho uma reverberação de sala ó então como a gente insere o reverb tá eu tenho aqui o channel strip aquele primeiro modus que não aconselho seria chegar aqui a waves reverb tá eu tô aqui ó r verb e uma primeira opção seria fazer o que é a eu inserir eu o reverb é direto na no channel strip tá essa é uma é uma então a gente tá aqui com com violão tá então vou falar um pouquinho como inserir o reverb aqui tá então aconselhar você tem aqui o channel strip tá isso aqui tá mono o violão tá saindo mono ó tem que você faz você no seu auxiliar tava que é um canal auxiliar você abre um bã um bus auxiliar vamos colocar o bus 20 por exemplo aqui qualquer um pode ser e aqui é o meu wet dry tá é quanto por cento eu tô inserindo inserindo a mais de reverb tá vou deixar zero aqui e no bus 20 ó eu vou abrir aqui vindo na waves tá é reverb Quando se me ouvir e meu r verb�도 assim renascense reverberate total esse é o nome dele vinda sense River baixiver'veleitor tá então tá aqui o plugin então ó quando a gente ouve sem ele ó o violão eu quero mostrar já começando ele já vou mostrar então a gente já viu todos os controles que ele tem tá no caso meu wet dry tá sem nota cem por cento aqui tá então conforme o aumento aqui eu tô executando ele cem por cento aqui então vamos lá eu vou mostrar diretamente já com os plugins ok então vamos lá quando você abre ele na waves você já vai ter uma série de plugins e presets de reverb já configurados tá você vai ter aqui os principais aqui é uma um quarto por exemplo piscina indoor tá a banheiro você pode tocar violão no banheiro por exemplo a gente vai ver porque na prática estúdio a estúdio b teatro no tnc sala grande sala média sala pequena é sala menor ainda cabine telefônica tá então você pode ter outro tipo de banheiro banheiro de convidado a casa por exemplo né garagem então você vai ter uma série de presets para instrumentos já por exemplo um vamos pegar aqui no caso o violão guitar plate tá já é um reverb mais configurado já para guitarra tá então é um plate né ele já coloca o reverb type aqui são os reverb types tá ó no caso ele já configura um um plate dois e aqui todas as variáveis setadas para violão isso é configurável você pode configurar da sua forma tá mas é só mostrando um pouquinho mais vamos ouvir a ele agora ó agora eu vou adicionar a reverb ó bastante ó e e e e e e repare que agora o a guitarra a partir de agora começa a ter mais profundidade no som também tá então já tá situada num ambiente numa sala real tá quando você tem uma gravação pura eu vou fazer um teste para vocês verem vou jogar no banheiro aqui tá tá ó precisa de mesmo para banheiro mudar um pouquinho ó espaço grande de convenção então o quarto piscina indoor ginásio estúdio A estúdio B sala grande sala média sala pequena dentro de uma caminha telefônica banheiro então a gente vai vir com uma série de presets aqui tá para reverb então vamos lá filmar no violão vamos dar uma olhada em voz agora tá então eu tô é movendo agora vamos dar uma olhada no vocal com reverb então reverb normalmente em shows ao vivo presenções ao vivo é bem indicado você tem um volume de reverb para então eu tô no vocal agora tá e é esse aqui é esse aqui é o vocal puro tá tirar qualquer coisa vamos inserir um reverb vou colocar no buzz 21 outro reverb tá o insert de um reverb tá vendo a noite me chama pra rua a vida não para vou usar aqui o vocal play tá o meu carro olha como já ficou mais e saio para te encontrar aonde está você a noite me chama pra rua a vida não para pego o meu carro muito ainda e saio para te encontrar aonde está você tá vendo já eu já tenho reverberação aqui ó a nossa cidade é uma constelação a noite começou milhares de estrelas a circular por mim a noite não tem fim então aqui você vai ter é o percentual de reverb tá que você vai inserir o ideal é você balancear bem isso tá muito reverb também acaba acaba prejudicando então então é aqui eu tô fazendo uma inserção né nesse bus um vocal plate é o que a gente vê o seguinte o reverb num vocal ele dá cola nesse vocal tá é você consegue o vocal muito mais conciso muito mais colado mesmo na música na com ambiência mesmo ali né com o reverb então você tá gravando show ao vivo né você inserindo isso na mix ou reverb você consegue aí é uma um ganho bem interessante aí e esse plugin é bem aconselhável você vai ter uma série contrabaixo normalmente não se usa tá reverb guitarra se usa vamos pra guitarra agora ver na prática uma guitarra com reverb mesma coisa estou inserindo um outro bus tá então cada reverb insere num bus separado porque você vai estar passando no processamento cada reverb no seu reverb tá aqui reverb eu vou tô eu tô usando a maioria dos plugins tá não tô não tô fazendo na mão ele porque até para mostrar o plugin para vocês tá guitar plate ó já vem pré-configurado ó aqui eu vou mostrar alguns outros por exemplo eu posso jogar guitarra por exemplo vou jogar guitarra por exemplo em uma aqui eu tenho várias configurações vou colocar numa catedral tocando guitarra ó uma catedral muito grande então você vai ter algum você vê que a mudança é grande ó uma igreja moderna muito grande também uma garagem vazia aí aqui tudo configurado eu quero mudar o tamanho dado do ambiente ó o tempo de resposta o tempo de resposta pra delay difusão tipo de reverb então você tem todos os parâmetros de configuração aí tá quero falar um pouquinho desse plugin para vocês é reverb da waves é bem interessante tá renaissance reverberator é o nome dele sem abreviar tá então espero que tenham gostado todos os dias um vídeo novo aqui no canal espero que tenham curtido aí qualquer dúvida depois vai fazer um vídeo só sobre reverb explicando cada parâmetro bem detalhado aqui a gente vai cobrir vários plugin de reverb então a ideia aqui foi dar uma visão macro de tudo não é inscrito ainda se inscreva no canal deixe seu like deixe seu comentário a gente vai ter uma meta aí de bater os primeiros mil inscritos no canal então ajude aí mande seus amigos de áudio vamos fazer peço ajuda aí para a gente fazer bater os primeiros mil aí inscritos e levar mais os vídeos então é te peço seu like aí para a gente continuar todos os dias um vídeo novo no canal seja sempre bem-vindo tchau até mais e aí